Falar do nosso trabalho durante a pandemia, ele é uma situação que nós estamos nos adaptando diante da realidade. Assim como toda a população, nós também temos que respeitar os decretos estabelecidos pelo Governo do Estado e dessa forma também nos adaptarmos a esse novo modelo de trabalho, num primeiro momento sem a possibilidade de sairmos à rua para conversar com a população, mas sempre utilizando os canais de comunicação digitais, as linhas de contato através das mídias digitais, para intensificar esse contato com o eleitor e poder desempenhar o nosso trabalho enquanto representante da comunidade blumenauense aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Com o relaxamento por parte do Governo do Estado de algumas determinações, de alguns decretos, nós continuamos com o nosso trabalho um pouco mais presencial, sempre respeitando, obviamente, as questões da higiene, do álcool gel, da máscara, mas aí já nesse segundo momento tendo a possibilidade de estar presencialmente nas solicitações da nossa comunidade. Mas eu acredito que todo esse processo, ele fortaleceu muito esse contato através das mídias digitais entre a comunidade, entre o parlamentar aqui na Câmara de Vereadores. Nós temos batido muito nessa tecla, eu acho que é uma ferramenta muito importante.